Falando em saúde, depois de alguns dias que os contêineres da saúde foram instalados em postos de saúde aqui de Três Lagoas, a estratégia parece estar funcionando muito bem, tanto que a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas estuda a possibilidade de estender aí esses contêineres por mais um ano. Vamos acompanhar a reportagem. Locados desde o começo de 2023, cinco contêineres foram instalados em lugares estratégicos de Três Lagoas para absorver a demanda dos postos de saúde e da UPA. Ao todo, são 17 unidades de saúde, mas os contêineres estão naquelas localizadas nos seguintes bairros, Interlagos, Atenas, Vila Piloto, Vila Alegre e Santa Rita. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, a instalação dos contêineres tem sido de grande valia. Esses contêineres foram pensados prioritariamente para aquelas unidades onde nós temos uma estrutura limitada, onde nós tivemos um aumento de equipe trabalhando e, consequentemente, também um aumento da demanda procurando pela unidade. Os contêineres foram instalados para funcionar como uma extensão das unidades básicas de saúde. Eles são equipados para realizar exames ginecológicos, consultas médicas, consultas de enfermagem e atendimento psicológico, além da nutricionista. O contrato de locação foi feito por um ano, mas eles poderão permanecer por mais tempo nas unidades. Nós estamos acompanhando, monitorando todos os números, mas nós temos uma previsão de renovar esse contrato para pelo menos mais um ano, para que a gente consiga, então, atender melhor toda a nossa população, passando por esse momento de aumento da dengue e também pelo aumento agora, com a chegada do outono, do inverno, das síndromes respiratórias agudas. O posto de saúde do bairro Interlagos, que é um dos que tem um contêiner instalado, tem aberto suas portas durante os pontos facultativos e feriados também para otimizar a demanda do atendimento. A diretora de saúde coletiva, Andréia Lima, acredita que deve aumentar um pouco mais a procura. Ainda a população está muito assim no sentido, sempre busca a UPA e não a unidade de saúde, mas a gente acredita que com a divulgação constante, a gente acredita que o aumento vai acontecer dentro dessa unidade. Fabrícia Zucchi, que é responsável pela unidade do Interlagos, explica que já é possível fazer um balanço da quantidade de atendimentos realizados antes e depois da instalação do contêiner. Antes de ser colocado o contêiner para atendimento nessa unidade, a gente realizava em média 1.700 a 1.800 consultas por mês com a equipe multiprofissional. E depois da instalação, a gente teve um aumento em torno de 400 consultas por mês, porque acaba toda a equipe fazendo uso do contêiner, e com o aumento do espaço, a gente consegue oportunizar um número maior de consultas. Isso pode ser considerado bom, então? Com certeza, muito bom.